FEM! Bora lá então para mais um vídeo aqui no canal Tony Junior Tech, muito prazer, meu nome é Tony Junior e neste vídeo aqui hoje nós vamos falar do iOS Beta, gostaria de estar fazendo para você aqui um vídeo do iOS Golden Master, a versão GM, mas acabei me enganando, a Apple na verdade passou a perna em todo mundo e ela soltou a versão beta número 6 do iOS 14.5, beleza? E nesse iOS 14.5 tivemos algumas alterações, algumas mudanças nessa versão então vamos entrar aqui em ajuste, navegar até geral e sobre e nós temos aqui a versão número 18e 5194a é isso mesmo, isso que você está vendo aqui na tela, é iPhone 6S Plus com o iOS Beta sendo testado aqui para vocês e essa é a versão que a Apple liberou na data de hoje uma das mudanças que nós tivemos aqui nesse iOS é agora na Siri, beleza? A Siri agora tem alguns ajustes de voz e agora ela foi modificada, agora aqui você entrando em voz da Siri, aparece ali a voz 1 e voz número 2 e se você tem um iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max, iPhone 12, 12 Mini, 12 Pro, 12 Pro Max aparece mais algumas opções de voz aí para você, porque eu já vi alguns vídeos aí rolando na internet onde mostra mais opções de voz aqui e se não me falha aqui a minha memória, são 4 opções para outros dispositivos então nós temos aqui uma voz masculina, aparecendo voz 1 e ele já está realizando o download dessa voz você pode utilizar como padrão ou então você pode utilizar aqui a voz número 2 então nós temos essas duas opções de voz para você definir, então eu achei bem legal que pelo menos aqui no iPhone 6S Plus a Apple ainda recordando, a Apple lembrando aqui do iPhone 6S Plus ainda dá a opção de você escolher aqui uma voz para você poder acionar a Siri uma outra mudança também que eu percebi e que isso já apareceu para outros dispositivos, para outros iGadgets eu vou mostrar aqui para você uma imagem, é sobre a recalibragem de bateria para os iPhones 11, 11 Pro e 11 Pro Max eu tinha visto muita gente reclamando aí que a bateria estava descendo igual Scania sem freio no ladeirão abaixo a bateria estava sendo degradada relativamente aí, caindo muito rápido, numa defasagem aí muito rápida e a Apple fez uma recalibragem de bateria para os dispositivos no iOS 14.5 ou melhor, ela vai fazer assim que ela liberar esse iOS para geral então o que ela diz aqui na imagem? recalibragem no iOS 14.5 e posteriores será lançado ainda neste semestre, inclui uma atualização na qual o sistema de relatório de saúde de bateria fará recalibragem da capacidade máxima de bateria e da capacidade de desempenho máximo no iPhone 11, 11 Pro e 11 Pro Max para corrigir estimativas imprecisas do sistema de relatório de saúde da bateria para alguns usuários então é o que eu estou falando, muita gente estava reclamando aí, muita gente estava fazendo esse apontamento que a saúde de bateria nesses iPhones estava totalmente perdida o nego estava usando o iPhone há dois meses e já tinha perdido 8, 9% de saúde de bateria então a Apple decidiu fazer essa recalibragem para tentar amenizar aí esse problema para esses dispositivos beleza? voltando aqui, falando do iPhone 6S Plus houve também correções e melhorias para o sistema então a Apple aí trabalhando incansavelmente para poder liberar o iOS 14.5 redondinho para geral e se você atualizou o seu iPhone aí para o iOS 14.5 deixa aqui nos comentários aqui embaixo para você participar aqui do nosso canal e também para mim saber a sua opinião como se encontra aí o desempenho, a autonomia de bateria no seu dispositivo vou mostrar aqui para vocês no GeekBank, o nosso resultado do GeekBank é dias atrás realizado no beta número 5 então entrando aqui em histórico e CPU nós temos lá no dia 23 de março o apontamento do single core no modo single core 2474 pontos e no modo multiscore nós temos ali 4353 pontos vamos rodar aqui um novo GeekBank para a gente ver o teste fazer um teste de desempenho nessa versão do iOS e assim a gente vai saber se a Apple deu uma acelerada se ela deixou igual ou se ela deu uma amenizada aí no desempenho do aparelho depois dessa versão do iOS provavelmente teremos, eu ainda vou mostrar para você aqui no calendário teremos a versão Golden Master teremos a versão Realize Candidate liberada para o pessoal que está utilizando o beta e assim, consequentemente, na semana subsequente já vai ser liberado o iOS 14.5 para todo mundo com aquela grande novidade para quem utiliza a Apple Watch poder realizar o desbloqueio utilizando o Apple Watch então, num momento de pandemia que a gente precisa utilizar máscara teremos aí a possibilidade e a oportunidade de desbloquear o iPhone utilizando máscara enquanto ele vai fazendo aqui o GeekBank eu gostaria de passar para você também uma novidade aí bem legal que é o eSign, beleza? se você não conhece o eSign é um aplicativo bem legal onde você consegue fazer a instalação de vários aplicativos por meio deste aplicativo aqui e o eSign é muito legal, bem bacana se você quiser saber mais informações sobre como adquirir aqui um certificado não expira, igual esses outros sites que a galera faz download aí como TutuAP, TutuBox clica no link que está na descrição do vídeo que você vai saber mais sobre o eSign, beleza? continuando aqui no nosso teste fazendo aqui o teste do Running SQL Lite para a gente ver como que vai se sobressair HTML5 agora estamos já passando ali da metade da conclusão ali da metade do nosso teste de GeekBank de estresse para ver como se vai se sobressair esse eSign 14.5 deixa eu dar uma olhada aqui no aquecimento tudo bacana o aparelho impressionantemente é que ele está frio não acredito que não está estressando ao ponto dele aquecer ali está bem bacana ainda prometo que eu vou comprar um termômetro para a gente poder medir a temperatura desses testes fazer os testes utilizando o termômetro para a gente ver quanto que está atingindo de temperatura principalmente por esse aparelho ter aqui um corpo todo em alumínio um aparelho bem legal, bem bacana e se você tem um iPhone 6S Plus comenta aí para a gente comenta aqui, deixa nos comentários aí a cor do seu iPhone e se ele está aí todo detonado, acabado se você já trocou a tela, trocou o Touch ID como é que está o seu iPhone 6S Plus? estou muito ansioso para saber também se a Apple vai liberar o iOS 15 para esses iPhones mas eu acredito que nós vamos ficar de fora não teremos o iOS 15 para esses dispositivos finalizado aqui o teste do GeekBank temos 2.562 pontos no modo single core 4.460 pontos no modo multiscore vamos comparar aqui com os nossos resultados então nós temos uma melhora aí de 2.474 para 2.562 e no modo multiscore 4.353 contra 4.460 bacana, o aparelho nem esquentou então a Apple realmente deu uma mudada deu uma modificada aí no iOS deu uma concentrada aí na bateria para não haver um desgaste desnecessário e a queima aí de bateria no iOS 14.5 para finalizar vou mostrar aqui para você a saúde de bateria os dados temos aqui saúde de bateria 88% capacidade máxima então a bateria ainda está fornecendo aqui o seu desempenho máximo e se você não é inscrito no canal chega de avoadora clica nesse botão vermelho ativa o sininho afinal tem vídeos aí sempre toda semana espero que você tenha gostado deste vídeo não esqueça de deixar o like compartilhar esse vídeo com os amigos tamo junto é só o começo paz e até o próximo vídeo valeu fui